Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Eu acredito que deve ser uma chuteira nova ali que eu treinei ontem que deve ter feito saída no final. A gente tem que ter muita atenção nessa jogada, a gente está bem tento, não tomamos ainda de bola parada e inclusive está sendo um ponto forte da nossa equipe onde a gente está tendo êxito, fazendo gosto nesse tipo de jogada. Então, espero que nessa partida a gente possa estar do mesmo jeito que a gente tem nas outras partidas e tirando as bolas ali aérea. O mais importante é matar o cruzamento, né? E se caso houver o cruzamento, a gente tem que estar atento ali para cada um estar no seu marcador ali e poder tirar essa bola. O América hoje é o time e a equipe de todos que querem ser batido, ele quer antigo a ser batido, todo mundo quer ganhar do América. A gente tem consciência disso, mas a nossa equipe é uma equipe diferente, sabe da nossa responsabilidade e vamos esquecer isso e entrar para vencer a partida. Sim, o Refn é um jogador que preenche bem o espaço ali atrás do zagueiro, mas também sai bastante e acho que também não vai ter problema de ele entrar, porque ele vem jogando desde o início do ano onde a gente vem jogando com o Refn. Eu acho que não vai ter problema nenhum e vai acrescentar ali ainda mais. A gente tem que estar ligado mesmo, não conseguem também chegando por trás ali que são grandes equipes e equipes que vão brigar pelo acesso também. É importante que chegue jogadores de qualidade, sempre bom checar de duas, três peças em cada posição para que torne essa posição melhor para a gente.